Olá, minhas queridas irmãs. Que bom encontrar com vocês nessa madrugada. Que bom saber que mesmo cada uma no seu lugar, nós estamos nos reunindo virtualmente, estamos buscando ao Senhor, estamos em virgília com o propósito de buscar a salvação. A salvação é o nosso maior propósito e a cada dia essa deve ser a nossa busca. Esse mundo não tem muitas coisas para nos oferecer, não. O bom dessa vida é buscar ao Senhor. E hoje nós vamos meditar aqui, vamos fazer uma pequena reflexão. Mas antes de começarmos a ablíbia, nós iremos primeiro fazermos uma oração. Então vamos fechar nossos olhos e falarmos com Deus. Querido Pai, obrigada Senhor porque o Senhor nos deixa a Cristo. O Senhor nos deixa a Tua salvação, Senhor. E hoje nós buscamos, Senhor, a cada instante nós buscamos Te servir. Nós buscamos, Senhor, viver uma vida com propósito no Senhor. Mas para isso, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua Palavra, para que os Teus ensinos, Senhor, possam ser uma constante prática na nossa vida, Pai. Nos abençoa, nos guia. Nesse momento, ao abrirmos a Tua Palavra, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa reflexão para hoje é família, a busca da família e salvação. Qual o nosso papel na salvação da nossa família? O que nós podemos fazer para nós alcançarmos, abraçarmos a salvação de Deus? Abraçarmos verdadeiramente, mas abraçarmos não sozinhos, abraçarmos em família. A Blíbia está cheia de exemplos de família que buscaram a salvação. A família de Noé, no Antigo Testamento, a família de Abraão. E no Novo Testamento também tem muitas famílias que viveram com esse propósito, a salvação. E eu escolhi um exemplo de família do Novo Testamento, que é a família desse jovem aqui, Timóteo. Daqui a pouco eu explico para vocês por que eu escolhi a família de Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, e as mensagens de Paulo para ele são mensagens bem precisas. Eu quero que vocês abram a Blíbia de vocês no livro de 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 5. As outras leituras, a gente não vai fazer, eu vou só comentar, é 2 Timóteo 3,15 e Atos 16,1. Tá certo? Mas vamos ler juntas agora em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Olha aí, uma família de três gerações, a avó, a mãe e o filho, né? Loíde, Eunice e... como é que é? E Timóteo. Engraçado que em outros textos da Blíbia, né? A gente pode ver, né? Lá em 3,15, 2 Timóteo 3,15, é que quando Paulo fala de Timóteo, ele diz que ele era filho de uma judia crente e também de um pai grego, mais um pai grego. E lá, Lucas, em Atos, Lucas diz assim, que a primeira vez que ele vai falar da família de Timóteo, né? Aí Lucas diz que era uma judia crente, Eunice, né? Então, por esses versos, é possível a gente concluir o quê? É possível a gente concluir que a família de Timóteo era uma família que vivia a salvação. E mais do que isso, a gente também pode concluir o quê? Quando Paulo fala que, primeiramente, a fé não fingida habitou em Loíde, a gente pode ver que era uma casa que buscava salvação, mas que buscava salvação há muito tempo. Porque os ensinos dessa avó, né? Passou para a filha e a filha passou para o seu filho, né? Foi para o neto. Então, eram três gerações que buscavam a salvação. E o que que tinha nessa casa, né? O que que a gente pode aprender com a família de Timóteo, né? Nosso maior exemplo, né? O maior exemplo que Timóteo, a família dele nos dá, é esse que Paulo fala, né? Recordo-me da vossa fé não fingida. Aí você pode pensar assim, mas espera aí, eu também tenho uma fé não fingida, né? A minha fé é verdadeira. Aí você pode lembrar de Lucas e dizer assim, assim como eu disse, também eu sou crente, né? Mas por que que Paulo disse isso, fé não fingida? Será que existe fé fingida, né? Ó, fé não fingida seria uma fé que se baseia sabe em quê? Que é uma fé cheia de testemunho. Aí você pode dizer, testemunho não é uma coisa e fé não é outra, não? Bom, se eu tenho fé e a minha fé não é fingida, as pessoas vão saber claramente disso. Por quê? Porque minhas atitudes vão falar mais do que as minhas palavras. Nos pequenos gestos eu vou mostrar a minha fé. Nos pequenos gestos as pessoas vão saber que eu sirvo a Cristo. Que a minha fé em Cristo é maior que tudo. que eu vou demonstrar amor, que eu vou demonstrar compromisso com as pessoas, que eu vou demonstrar respeito, que eu vou demonstrar que eu sou uma pessoa que sou livre do egoísmo, que não tenho sentimentos, que não sou maldosa, né? Porque uma fé fingida, gente, uma fé fingida, as pessoas falam, mas não vivem. E uma fé não fingida, uma fé verdadeira, as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em mim. Mas elas vão ver não porque eu falo, mas elas vão ver porque eu ajo. Minhas atitudes demonstram que Cristo vive em mim, né? E nós precisamos dessa fé não fingida. Quando eu disse o meu papel na salvação da minha família, eu acho que o nosso primeiro papel é esse, ter uma fé não fingida. Porque se nós tivermos uma fé verdadeira, uma fé não fingida, nós vamos ter sucesso na salvação da nossa família, assim como o Loíde. Nós vamos transmitir a nossa fé para os nossos filhos, para os nossos netos e para muitas outras famílias, porque a fé que começou em Loíde, ela não parou na casa, não. Depois que ela transmitiu para a filha, para o neto, o neto dela foi um pastor e levou essa fé, a fé em Cristo, a salvação, ele levou para muita gente na Ásia, na Península dos Balcãs. Então, muita gente foi alcançada por um testemunho que Loíde dava na sua casa. Eu, às vezes, eu fico refletindo e dizendo assim, que testemunho eu dou na minha casa? Será que as minhas atitudes demonstram que eu sirvo a Cristo? Será que as pessoas veem a minha fé e elas olham para mim e dizem assim, é verdadeiramente é uma pessoa, é uma cristã, né? Vocês sabem que nós somos julgados a todo instante, né? Quando a gente faz qualquer coisa, as pessoas apontam logo, nossa, e é porque é cristão. Vixe, fez isso, é uma pessoa que só quer ser santo, tudo. Então, a gente precisa ter esse testemunho verdadeiro. É mais fácil pregar para as pessoas fora de casa do que para as dentro de casa, porque dentro de casa as pessoas nos conhecem, elas sabem das nossas falhas, elas sabem dos nossos deslizes, assim. Então, não dá para fingir, né? Se nós quisermos, como família, levarmos a salvação, se nós quisermos que os membros da nossa família, né? Os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos pais, busquem a Deus, sirvam a Cristo e se a gente é o único cristão ou se a gente tem começado mais fortemente a buscar o Senhor dentro de casa, a gente precisa dessa fé não fingida. A gente precisa que todas as nossas atitudes sejam pensadas em Cristo, em levar a salvação, a de Cristo às pessoas, né? A gente precisa disso. E não é com falar, não é com fala não, tá? Porque, assim, vocês sabem que desde a antiguidade é possível você aprender a falar bem, é possível você aprender a falar de forma eloquente, né? Os sofistas, eles diziam assim, eles chamavam isso a arte da falácia. Nós não precisamos da arte da falácia. Por quê? Porque cristãos não se preocupam em falar com o que falam, né? Se preocupam com o testemunho, que é algo muito maior. O testemunho é o que eu falo, mas é também, sabe o quê? As minhas ações, as minhas atitudes. Então, nós precisamos falar Cristo através das nossas atitudes, da nossa fala. Isso não significa que eu não, em casa eu não tenho que dar estudo bíblico, em casa eu não tenho que fazer alguns sermões. Eu preciso sim, mas para que os estudos bíblicos, para que os sermões sejam sermões eficientes, eu preciso, nas minhas atitudes, demonstrar a minha fé não fingida, a minha fé verdadeiramente em Cristo. Esse é o meu primeiro papel. É o primeiro passo para a busca da salvação da minha casa. Uma fé verdadeira, comunhão com Deus, ações pensadas nos ensinos de Cristo. Viver uma fé verdadeira é isso, né? É ações, não só palavras. Agora nós vamos orar, né? Porque a gente vai ficar meditando. Medite nisso. A fé que primeiramente habitou Heloide, Eunice, Heloide, depois Eunice, depois em Timóteo, que habite também em mim e você. E que nossa casa seja uma casa de salvação, como foi a casa deles. E que leve muitas outras pessoas à salvação. Porque Timóteo pregou para muita gente. E muita gente conheceu a Cristo através dele. O testemunho dele. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada pelo exemplo de Heloide. Nós também queremos ter uma fé não fingida como ela, para que a nossa família, Senhor, te busque. A nossa família busque a tua salvação, Pai. Nos ajuda para que o nosso exemplo seja um exemplo de fé não fingida. que as pessoas possam te ver, possam ver Cristo nas nossas ações, nas nossas falas. Que nosso testemunho seja sempre o mais verdadeiro possível. Nos abençoe, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, aliás, boa madrugada. Tchau.